Período Regencial Então nós vamos trazer aqui uma síntese do capítulo Algumas abordagens principais do que trata o capítulo Quando a gente fala de independência A gente já tem o marco ali em 1822 Que é quando ali em 7 de setembro A independência do Brasil vai ser proclamada Tivemos ali a proclamação da independência por Dom Pedro I E a partir dali algumas mudanças O Brasil vai passar por algumas mudanças significativas Uma dessas mudanças é algumas questões das leis Dom Pedro I vai tentar amarrar ali o poder pra si Fazendo com que ele fosse absoluto Uma política absolutista Em que ele pudesse ter o controle de todas as coisas É claro que isso não vai agradar tanta gente É claro que aqueles que estão mais próximos dele Vão até certo ponto Cumprir ali o propósito Comprar a ideia que ele está trazendo Mas por outro lado Isso vai acabar afetando diretamente uma gama Uma parte aí que não vai concordar muito Com a sua ideologia Com a sua forma de governar É claro que isso A gente está falando ainda De uma época em que o Brasil tinha Uma economia agroexportadora Ainda tinha aí uma mão de obra escrava E algumas mudanças sociais ainda não vão ocorrer no Brasil A partir de 1822 Então alguns processos ali Algumas formas políticas Ainda vão se manter ainda desse jeito Claro que dentro dos interesses políticos Dentro dos interesses do imperador Ele vai puxar tudo ali pro seu lado Mas a nível social as coisas não vão tomar A princípio uma proporção muito grande Temos ali um Brasil Que está envolto a uma crise econômica Tem ali a dívida externa que está muito alta A gente tem ali justamente por conta Das baixas taxas alfandegárias O Brasil não tinha costume de taxar Fazer com que as taxas fossem tão altas Os produtos que entravam aqui no país Então não conseguia se organizar Nesse sentido economicamente falando E claro que isso vai fazer também Aliado à questão do baixo produto Baixo mercado dos produtos brasileiros lá fora Isso vai fazer com que o Brasil Passe por uma crise econômica Então é mais ou menos esse pano de fundo Que está ocorrendo ali dentro dessa ideia Da questão do período regencial Quando a gente fala de economia A gente não pode esquecer aqui Que o café O café esse aí que você toma todo dia de manhã O café ele vai se tornar o maior produto De exportação brasileiro Principalmente ali por volta Durante o século XIX Vai ser de suma importância O café ele vai fazer com que o Brasil Consiga aí amenizar algumas questões econômicas Mesmo não sendo aí um salvador da pátria Digamos assim Mas ele vai conseguir segurar a onda aí Durante um bom tempo Claro que quando a gente fala aí também Olhando pela perspectiva aí da organização do império A gente não pode esquecer principalmente Que um país aí vai trazer uma Uma cobrança Não vou falar cobrança não Mas ele vai trazer aí uma Vai ficar no ouvido do Brasil aí Falando algumas coisas E o Brasil de certa forma vai tender né Justamente por conta do Da parceria de Portugal com esse país Vai tender a se inclinar algumas coisas aí Para chamar de Inglaterra A Inglaterra também tem alguns interesses aí No Brasil Basicamente vai se tornar aí A nova metrópole do Brasil né Porque a Inglaterra vai influenciar diretamente Nas questões de Portugal E isso não vai ser bom para o Brasil Porque o Brasil foi Foi colonizado aí de uma forma Não de povoamento Exemplo nos Estados Unidos Mas foi colonizado de uma forma Exploradora E se a gente começa a pensar por essa perspectiva A gente vê que desde o alicerce Desde a base lá O Brasil vem sofrendo danos né Vem sofrendo aí Com algumas derrotas Que não acabaram sendo boas para o país Obviamente né E futuramente a gente vai sentir isso aí Na pele né Literalmente falando A gente vai sentir isso aí Como resquício na questão econômica Na questão cultural Por mais que seja rica Essa questão da miscigenação Nós vamos ter alguns pontos aí Que o Brasil vai acabar pecando né Por ter passado aí Por esse processo de exploração Vai haver aí a Inglaterra Um ponto positivo né Vai haver a pressão Da Inglaterra aí Justamente por conta Dessa questão Do escravismo né Os navios negreiros Eles vão começar a ser Vai ter uma fiscalização maior A Inglaterra vai Fazer com que Algumas leis né Algumas leis que foram copiadas Aqui para o Brasil Vai tentar impor aí Algumas questões para o Brasil Para que justamente acabe Com essa questão aí Da escravidão E esse poderia ser visto aí Como um lado positivo né Algo que é Algo que a Inglaterra acabou aí Pressionando aí O Brasil para acabar Com o tráfico negreiro Não vai ser em 1822 A gente vai ver Que essa questão da escravidão Ela vai terminar em 1888 Mas esse processo aí É uma questão da Inglaterra Que faz parte aí Do processo também De independência Tá ok Quando a gente fala aí De Dom Pedro I Uma das coisas que a gente Não pode se esquecer Que a gente falou no início Na questão absolutista É que Dom Pedro I Ele tinha aí uma tendência A ser um político absolutista né Ele tinha uma tendência A governar com punho de ferro Eu queria falar Se fosse Era ordem Deveria ser seguido Claro que isso Não vai agradar Muitas pessoas né Como foi dito E isso vai fazer com que A conferência do Equador Seja criada A confederação do Equador Seja criada Justamente para tentar Tirar o autoritarismo De Dom Pedro I Claro que Essa questão das ideias Que eram pregadas Que tinha esse embate aí Filosófico Ou pensamento político Vão acabar se chocando E isso de certa forma Vai acabar enfraquecendo Dom Pedro I né Nós temos aí A guerra da Cisplatina Que também Hoje é chamado Atual Uruguai Que conhecemos hoje Como Uruguai Mas foi um território Que tinha sido anexado Pelo Brasil Que vai ser perdido aí Por esse conflito Que vai resultar aí Vai envolver também Argentina E vai resultar aí Na independência do Uruguai Então todas essas questões Vão minando aí Tudo aquilo que o Imperador Tentou construir Tudo aquilo que Tentou ser feito A nível de De política dentro do Brasil Claro que quando a gente Fala aí De Dom Pedro I Ele vai ter o fim Do seu reinado Obviamente Vai sofrer aí Alguma Uma baixa muito grande Justamente por conta Dessa questão Da forma de governar A forma absoluta De governar A forma de governar De forma incisiva Tudo isso vai ser visto com Não com bons olhos Por aqueles que estavam ali A sua redor Os políticos que estavam ali Contemplando Esse poder Também em mãos E essa questão Da centralização do poder E autoritária Vai acabar aumentando Demais a oposição Ao seu governo E claro A gente vê isso também Até nos dias de hoje Na política Uma oposição muito forte Ela pode fazer com que O governo que está em vigor Que está em vigência Possa Surpreender Fazendo um bom governo Como ele também Pode enfraquecer Ele pode também Ser enfraquecido Então são duas vertentes No caso específico Aqui de Dom Pedro Ele vai ser enfraquecido E ele aí Nessa questão Do primeiro reinado Ele vai sofrer Uma baixa muito grande E a gente vai ver aí Que a partir Dessa questão Vai entrar aí O período regencial Então o período regencial Ele vem para Justamente Trazendo aí Um meio Entre o primeiro reinado E o segundo reinado No período regencial Nós temos alguns fatores Hereditários Que vão acontecer Que será tema Da nossa próxima aula Mas só para a gente Poder entender aí Amarrado Essa questão Quando Dom Pedro Ele vai abdicar Do trono Em 1831 Mas precisamente falando Só que quando ele Abdica do trono Quem pode assumir o poder É o seu filho Só que ele só tem Cinco anos Então isso acaba Trazendo um problema Muito grande Uma criança Vai governar Só com cinco anos Assumir o trono Então tudo isso Vai fazer com que Alguns problemas Agora acabam surgindo Alguns problemas novos Que o Brasil não tinha Acabam aparecendo Vão acabar aparecendo Tá? Ele vai ali Fazer com que Dom Pedro Antes de acabar Essa questão aí Do seu poder Do período Do primeiro reinado Ele vai Instituir aí O poder moderador Esse poder moderador Em que dava Autonomia A tudo que Dom Pedro falasse Tudo que ele falasse Era regra E obviamente Como a gente falou Anteriormente Isso vai acabar Enfraquecendo Porque esse autoritarismo Vai incomodar Partes que são Influentes Significativas aqui No nosso país Tá ok? Nosso vídeo de hoje Nós vamos Vai ser bem breve Um vídeo bem rápido Mas eu quero te passar Um macete Tá? Quero te passar Um macete aqui Mas antes de passar Esse macete Nós vamos falar Nesse vídeo aqui Sobre as revoltas Regenciais Tá? Lembrando ali Que entre 1830 1840 Algumas situações Mas vai ser considerada Para a maioria Dos historiadores É um período Bem conturbado Do Brasil Onde vão ocorrer Algumas revoltas Estamos falando Do período regencial E algumas revoltas Pontuais Em alguns lugares Do Brasil Vão acontecer também Então é um tipo De conteúdo Que sempre cai no Enem É um tipo De conteúdo Que sempre cai Principalmente Quando falo História do Brasil É um conteúdo Que ele cai bastante Em concurso É um conteúdo Que ele é Não é tão fácil De assimilar Mas como eu falei No início do vídeo Vou passar aqui Alguns macetes Para você Tá ok? Antes da gente Entrar no macete Para a gente Poder entender Algumas questões Esses movimentos Pessoal Que nós vamos falar Essas revoltas Na verdade Elas vão ocorrer Principalmente ali Por conta do período Que o Brasil Tá vivendo Um período De estabilidade Um período Em que as pessoas A população Em sua maior parte Em sua maioria Não tem uma Instabilidade Não tem nada Garantido Não tem nada Estável Aqui no país As coisas Estão de mal A pior De mal Pior Tudo está Bem complicado Não só Para quem é da cidade Não só Para a sociedade Urbana Mas também Para a sociedade Rural A situação Está bem complicada Para todo mundo E obviamente Sempre que o povo Se pede Uma situação De complicação A primeira coisa A se fazer É tentar Se reunir Se organizar Para tentar Gerar um movimento Que vá contra Aquilo que está ocorrendo E não vai ser diferente Aqui no período Regencial Aqui nós vamos chamar Das revoltas Regenciais Essas revoltas Regenciais Como a gente falou Algumas pontuais Vão acontecer Em alguns estados E todas elas Em sua maioria Mas especificamente Falando Da balaiada E da revolta Dos malês Que vão ser Basicamente Dentro de uma perspectiva De caráter social As outras Têm um caráter Político Também Quais são essas outras Que nós vamos falar Aqui agora Vamos lá Nós temos aí Pará No estado do Pará Tivemos aí A Camanagem A Bahia Tivemos aí Dois movimentos A Sabinada E a revolta Dos malês Temos aí Farroupilha Que é o ponto Que vai ocorrer No sul No sul do Brasil Farroupilha no sul E a balaiada Que vai acontecer No Maranhão Então esses movimentos São os movimentos Mais importantes Que tiveram uma maior proporção A nível A nível social Os movimentos Que essas revoltas Que tiveram uma proporção A nível nacional Elas vão ser Estão obviamente No seu livro de história Estão sendo contadas Pelos historiadores Justamente porque tiveram Uma certa relevância Mas professor O que foram esses movimentos O que significou Essas rebeliões Então essas rebeliões Foram revoltas Em sua maioria Dando uma sintetizada No nosso conteúdo Contra o período Da regência Contra o regente Então todos esses movimentos Eles vão ocorrer Basicamente Dentro de um caráter Político Contra a política Que estava sendo exercida Aqui no Brasil Tá bom? Esses movimentos Obviamente eles vão ter Não só essa característica social Mas eles vão passar aí Pelo crivo De algumas ideologias Tem algumas ideologias Embutidas também Dentro dessa questão Desses movimentos Essas revoltas Mas uma das coisas Que são mais importantes Para a gente poder entender O que vai acontecer Claro que cada nome Tem a ver Com cada É específico De cada situação De cada religião De cada região Tá? Então Quando a gente fala De cabanagem Tá falando aí Dos tabanos Tá? Tá completamente ligado aí O nome tá completamente ligado Ao movimento Balaiada Os balaios E por aí vai Mas o que eu quero Que você se atende aqui É porque normalmente Fica muito difícil Às vezes compreender Associar o estado Em que ocorreu Né? A província que ocorreu Com o movimento Então aí agora Que entra o macete Por isso que eu falei Que não vai ser O vídeo muito longo Mas nós temos aqui Um vídeo de apoio Que ele vai trazer aí Vai dar uma Pincelada bem legal Vai trazer uma Uma ilustração Bem interessante Também O vídeo tá bem bacana Pra você poder assistir Só que o vídeo Não vai falar Que eu vou falar Aqui pra você Tá? Então se você puder Anotar aí E acompanhar junto comigo Então é uma musiquinha Pra você poder Compreender E entender Como funciona aí E quais foram os estados De acordo com esses movimentos Tá ok? Preparado? Não vou fazer Com acompanhamento de violão Nada disso Mas o ritmo é bem tranquilo Bem fácil Então é assim Vamos lá Para de cabanagem Bahia sabe nada E malês Parropilha é do sul Maranhão abalaiada Para de cabanagem Bahia sabe nada E malês Parropilha é do sul Maranhão abalaiada Então você tem aí Cinco revoltos principais Nessa musiquinha Mas vou te dar essa moral Vou cantar mais uma vez Pra você Então vamos lá Para de cabanagem Bahia sabe nada E malês Parropilha é do sul Maranhão abalaiada Bem fácil Tranquilinha A musiquinha que você Só cantando Você já consegue saber Qual a província E qual o movimento Tá ok? Beijo no teu coração Qualquer dúvida A gente tira lá no chat Obrigado mais uma vez Pela tua atenção Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti